Bom dia, pessoal! Começando o vlog de hoje num lugar um pouco diferente, no banheiro. Porque agora já são 10h da manhã, 10h20 da manhã, e a gente tinha que estar saindo 10h30 de casa pra ir pro passeio. A gente vai no Science World, que é um cortão postal quase aqui de Vancouver. É aquela bolota que você vê em todas as fotos, em todas as coisas de Vancouver. E a gente vai lá conhecer pela primeira vez. E no momento a gente tá meio atrasada pra sair de casa, eu falei, por que não começar o vlog aqui enquanto eu me arrumo? Já vai fazendo, assim, duas coisas de uma vez só. Eu não consegui falar muito agora porque eu vou ter que ligar o secador. Mas quando chegar na parte da maquiagem, a gente conversa mais. Bom, cabelo seco, mais ou menos, né? A ideia era só não sair com ele molhado que tá frio lá fora e a gente vai a pé. Agora eu vou pra maquiagem. Sim, só tenho isso de maquiagem aqui. E agora eu consigo falar um pouco mais com vocês. Hoje é dia 17 de janeiro, sábado. E a gente tá indo lá pro Science World, que eu falei. O Science World é uma bolota que fica... É que o prédio em cima é uma bola, assim. Vocês com certeza já viram uma foto aqui de Vancouver. Porque é, tipo, quase que o cartão postal da cidade fica do lado do estádio aqui, né? Que também é super conhecido. Então a gente combinou com uma amiga minha de lá, que ela também nunca foi. E eu tô correndo porque tá com o horário marcado, né? Por causa do corona, obviamente. E não pode entrar todo mundo que quiser, a hora que quiser. Então você compra o ingresso antecipadamente com o horário específico de entrada. Então o nosso horário específico de entrada é... Meio-dia. Já tinha esquecido. Meio-dia, só que demora 40 minutos pra chegar até lá, como a gente vai a pé. Então a gente precisa sair com antecedência. Porque se a gente perder o horário, a gente não entra. Então eu vou correr aqui pra terminar e dar um jeito dessa cara. Maquiagem feita, cabelo feito, tudo bem rapidamente. Agora a gente só precisa colocar o tênis. Hey Google, stop playing. Agora a gente só precisa colocar sapato, casaco. Ih, são 10h40. Então assim, nós estamos muito atrasados. Foi bem rápida. Então bora lá. Tchau. 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 Chegamos aqui no Science World. Da bolota aqui atrás de mim. A gente tá do lado de trás, né? Que a gente acabou enxergando por ali. Que chega uma vista super bonita do estádio daqui. E agora a gente tá dando a volta pra encontrar a Ursula, né? Minha amiga lá do outro lado. Agora são 15 pra meio-dia. Então chegamos assim no horário pra não se atrasar. Falei, a gente tá vindo com o horário marcado, né? Que você tem que comprar o ticket com a hora certinha. Acho que é de 15 em 15 minutos as entradas. E a gente comprou, acho que, antes de ontem. Então a gente não comprou com tanta antecedência assim. E tinha pra qualquer horário do dia que a gente quisesse. O ingresso foi 27 por pessoa. E você pode ficar lá dentro o tempo que você quiser, pelo que eu entendi. A única coisa que você não pode é entrar de novo. Esse valor é pros adultos, né? Tem um valor diferente pra quem for idoso. E também pra criança tem um valor diferente. E pra criança com menos de 3 anos, se eu não me engano, é de graça. Fala oi pro vlog! Gente, até o dinossauro tá de máscara aqui dentro. Que sensacional! A gente entrou aqui dentro, estamos aí perdidos. Não entendemos, seguimos uma pedra. A gente chegou num lugar que, tipo, são os grandes prédios do mundo. E é tudo construído de Lego. É muito legal! E é tudo construído de Lego. Gente, essa parte central aqui tem, tipo, um monte de jogos interativos. A gente tá igual criança aqui, né? Brincando com todos. Gente, é por isso que não pode levar brasileiro a um lugar nenhum. Manda um funk aí! Olha isso, que loucura! Quiseram entrar num lugar escuro aqui, eu tô com medo. Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, o que vai acontecer? Seja, 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 seja... Mãe! Mãe! Seja, 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 seja... Mãe! Mãe! Música Estamos quase 3 horas lá dentro do Science World A gente se divertiu muito Se divertiu mais do que as crianças no carro Lá é bem voltado para criança mesmo Mas é muito divertido Olha, super recomendo a todo mundo de qualquer idade Vindo e conhecer, vale muito a pena Agora são 3h30 da tarde já E a gente veio aqui no Crafty Beer Market para comer Fica bem prontinho do Science World É um lugar super diferente, rústico E como o nome já dá para perceber O forte deles aqui são as cervejas Já entrou aqui essa Natural Fries Que está com uma cara maravilhosa no caso Está todo mundo morrendo de vontade de comer, né? Vai gente, pode comer, pode comer, eu deixo Eu pedi aqui para beber um Moscomuli que eu adoro Assim, está meio diferente, porque ele não tem espuminha Que normalmente tem, pelo menos nos lugares que eu tomo lá no Brasil Mas está bem gostoso E o Matheus pediu uma cerveja Que cerveja que é? É uma Raze Pale Ale Daqui deles mesmo Fabricada local Tá bom Também boa E happy hour ainda De graça não mesmo De graça Chegamos em casa morrendo de frio Estava tão quentinho no restaurante Eu estava com um aquecedor assim ó Maravilhoso Daí a gente entrou direto no Uber Chegamos em casa A gente ia deixar todas as janelas abertas Para ventilar bastante quando a gente estava fora E agora estamos congelando aqui dentro Já ligamos o aquecedor Foi muito legal o passeio É muito divertido lá, sério A gente se divertiu demais Até que a gente estava aqui Ficar o que? Uma hora lá dentro A gente ficou três Três horas Agora já são cinco horas da tarde Quatro e cinquenta Quase cinco A gente está meio com sono aqui Meio morto Não sei o que a gente vai fazer Eu acho que a gente deve assistir alguma coisa Nossa Falando em assistir alguma coisa A gente assistiu ontem A série que estreou nova Da Marvel Da WandaVision 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 Não sei como se pronuncia corretamente Mas que é da Wanda E do Visão Quem já assistiu os filmes Com certeza conhece esses personagens Mas eu gostei muito É uma vibe totalmente diferente Assim É uma pegada Por enquanto né É uma pegada de Tipo sitcom americana Sabe? Aquelas séries de comédia assim Americana Antiga Só que tem alguns momentos de tensão Assim ao longo dos episódios Que você percebe que tem alguma coisa Que não está certo Alguma coisa errada ali Assim E então Acho que vai ficar muito bom os próximos episódios Foram dois que saíram Que saíram até agora Eu acho que tem o que? Trinta minutinhos São bem rapidinhas E assim Vale a pena Eu sugiro obviamente Que quem ainda não assistiu O filme de Avengers E da Marvel Que assista Porque primeiro que são maravilhosos São meus filmes favoritos E segundo que Se você entender O contexto geral da Marvel E as coisas importantes Que aconteceram Dos Avengers Vai fazer muito mais sentido Essa série pra você Um dia a gente é jovem Outro dia a gente coloca o pé no aquecedor Porque está com frio Está muito gelado seu pé? Nossa o meu estava quase congelando Mas ele ficou bem apertado Tá Seu pé parece super confortável Nessa posição mesmo Você tem um cambra aqui Alonga a filme Ó a série que eu falei É essa daqui ó Do WandaVision E é Tem eu acho que dois É dos dois episódios Saíram juntos E vai sair toda sexta-feira Se eu não me engano Vai sair episódio novo Mas agora eu estou procurando Alguma coisa pra assistir Eu quero muito assistir esse Soul Que é um Um filme de animação Que todo mundo está falando muito bem Falam que vai ser indicado a Oscar e tal E eu quero ver também Mulan Que eu ainda não assisti Eu acho que eu vou estar assistindo Mulan A few moments later Gente me recompondo aqui Depois do filme Chorei Como não? Sou chorona demais Gente Puta merda Ai mas é lindo o filme É bem a história que a gente conhece da Mulan Só que é a história original né Não a história do desenho né É a lenda original da Mulan Então é um pouco diferente do desenho Mas o conceito geral mesmo É muito bom É muito bom Vou aproveitar que estou entediada aqui Sem saber o que fazer E vou jogar uma coisa que faz muito tempo que eu não jogo Que é The Sims Quando eu comecei a jogar Eu vou acho que baixar uns conteúdos personalizados Que eu estava vendo Até fiz uma pasta no Pinterest disso Que eu estou muito na vibe de montar casa Montar apartamento e tal E daí tem umas coisas de conteúdo personalizado De móveis Que são muito legais Tipo olha esse espelho que maravilhoso Então vou ver que eu vou conseguir baixar Deixa eu abrir aqui uma casa que eu tinha começado a construir E que eu fiquei com preguiça e não terminei A casa está assim Só construir a cozinha E o negócio Eu queria brincar na verdade com isso Que agora você consegue fazer os níveis diferentes Daí eu queria brincar 2 horas depois Ó gente, depois de umas 2 a 3 horas mexendo Eu acho que ficou legal a minha casa Aí eu fiz só a parte de dentro Que eu fiquei com uma puta preguiça de fazer lá fora Mas aí eu fiz como se fosse um loftzinho Tá vendo aqui ó A parte de cima com a parte de baixo Daqui tem um quarto Que vocês não estão conseguindo ver muito bem E daqui um banheiro gótico Todo preto Mas é isso Bom, foi bem o quanto durou Vou salvar aqui E fechar o jogo E provavelmente não jogar por tipo Alguns meses Mas eu vou comer Agora são 10 horas da noite já Morrer de fome Bom, vou requentar aqui a Maritinha do almoço No meu mac and cheese que sobrou Que tava uma delícia no caso O macarrão Só que veio muita coisa Não consegui comer Então eu acho que É, não Estão limpas as coisas da MAC Vou esquentar aqui Porque eu tô morrendo de fome Eu trabalho amanhã Não sei nem que horas Eu trabalho amanhã Pode ser que eu trabalhe Às 6 horas da manhã E já são 10 Eu tô comendo agora E vou dormir tipo meia-noite Pode ser Mas eu não sei É bem provável Na verdade Acabei de olhar meu celular E sim Amanhã eu entro às 6 horas Amanhã no trabalho Ai gente Por que eu faço isso comigo mesma? Eu não sei se são assim também Mas eu não me programo direito Daí agora são 10 e 20 Ou seja, até eu terminar de comer Me arrumar pra dormir Vai ser tipo 11 e meia Quase meia-noite E daí eu vou ficar assim Ai meu Deus Eu tenho pouco tempo pra dormir Porque eu sou dessa Eu sou uma sorte de louca Que vai deitar e fica contando Olha, se eu fechar o olho E dormir agora Eu vou ter Tantas horas de sono E daí eu não me programo Quando eu vou dormir tarde Daí eu fico nervosa Porque eu tenho pouco tempo Pra dormir Eu fico muito ansiosa Eu sou extremamente ansiosa Se vocês não sabem sobre mim Eu sou muito ansiosa Então eu fico na ansiedade Que eu tenho pouco tempo pra dormir Que amanhã eu tenho que trabalhar E que não sei o que Que ai meu Deus Daí eu não dormo direito Entendeu? É assim Tem umas coisas que eu só descovo Explica mesmo Então pessoal Vou encerrar o vlog por aqui então Vou falar tchau Matheus Tchau Matheus Tô sentada em cima dele Pra pegar a luz aqui da 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 luminária Mas eu vou encerrar o vlog por aqui então Espero que vocês tenham gostado De acompanhar a gente Hoje Foi um vlog Eu acho que eu quase não conversei Muito com vocês Tentei conversar um pouco mais Daqui a noite Mas durante o dia foi Foi mais mostrar mesmo né Porque não dava pra ficar falando Era muita guitarra De criança Muita coisa E também fiquei com medo Do pessoal do museu Mesmo que não tenha Não tinha nenhuma placa Falando que não podia filmar Ou alguma coisa assim Mas eu fiquei com medo Do pessoal Ficar brigando comigo né Se eu ficasse filmando demais Mas acho que valeu a pena Pra vocês pelo menos Conseguiram ir um pouquinho lá né Do centro de ciências É de novo É muito legal Não vou superar Já quero ir de novo Porque é muito divertido Quero levar as pessoas lá E assim Quem tiver por aqui Vá Vale muito a pena 27 dólares Não é um valor super caro Óbvio que não é baratinho né Barato é só de graça mesmo Mas Mas vale a pena Diverte muito A gente ficou 3 horas lá dentro Então Super recomendo E é isso então pessoal Agora vocês já sabem né Se gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E até o próximo Tchau 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 Tchau